Eu vou abrir a edição de hoje falando de um crime que repercutiu em todo o Brasil, o do ataque à empresa de valores protege em Araçatuba. Hoje completa um mês deste caso. O repórter Márcio Adalto está lá em frente à empresa e ao vivo tem as informações para a gente. Adalto, você participou de toda a cobertura no dia do crime e voltando agora um mês depois, como é que está o cenário, o que mudou por aí? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Aos poucos, a rotina vai voltando ao normal. Marcelo, eu conversei com os moradores aqui da região e eles estão, assim, um pouco traumatizados ainda, mas restabelecendo a rotina. O cenário na Protege é de uma reestruturação. A gente vê que existe ainda um pouco de material de construção aqui na esquina, mas o muro onde as explosões aconteceram já foi reconstruído. O lado interno, eu acredito que ainda não tenha passado por reforma, porque o telhado ainda está ali destruído com o efeito das explosões. Inclusive, a árvore que fica na frente também, a folhagem já está voltando. Todas as folhas caíram por causa dos impactos. Aqui, os moradores, eles aos poucos, como eu disse, restabelecem a rotina depois de uma madrugada muito tensa. Isso porque a região é uma região com bastante residências e todas, praticamente todas, que ficam no quarteirão aqui do lado foram danificadas com as explosões. Janelas quebradas, enfim. Eu vou entrar agora na casa do seu João. Foi a primeira pessoa que eu conversei logo na manhã do dia 16. A janela que foi quebrada, ele já trocou. Dou licença, seu João, vou pedir para o Marco entrar aqui comigo, mostrar o forro também que foi trocado, que também caiu por causa dos efeitos dos explosivos. Seu João, a porta também foi trocada. Muito obrigado por receber a gente. O senhor já fez os reparos, mas o trauma continua. Sim, o trauma continua. Isso aí é muito demorado para sair, né? Principalmente as mulheres, né? Minha filha, minha esposa, né? O senhor está falando da sua filha que precisou de atendimento médico. Foi um pânico muito grande. Como que foi aquele dia? Olha, foi terrível. Porque você fica vulnerável. Você não sabe se você acorde aquelas pessoas que estão passando mal. A minha mulher é depressiva, né? E não tinha como socorrer, porque eu não podia sair para fora. Então, nós ficamos lá dentro sem saber o que fazer. E cada dinamite que era explodida, você não sabia se a casa podia desabar em cima da gente e morrer. Tá certo. Tá certo. Então, eu agradeço a sua participação. Marcelo, até o momento, ninguém foi preso. As investigações continuam em sigilo. E a polícia descobriu, inclusive, alguns ranchos que possam ter servido aí de paradeiro para os bandidos. Vamos ver. O assalto foi a uma hora da madrugada de segunda-feira, dia 16 de outubro. Horário que a polícia já sabe. Não foi escolhido por acaso pelos bandidos. Foi nesse momento que a polícia militar trocava de turno. Por isso, a quadrilha colocou fogo em caminhões nas esquinas do quartel para impedir a passagem dos policiais. Vicinais e a rodovia Marechal Rondon, uma das principais do estado de São Paulo, também foram interditadas. Pelo menos 30 criminosos fortemente armados explodiram a empresa de valores. Essa imagem de circuito de segurança mostra o caminhão com explosivos chegando até a empresa. Para que tudo desse certo, os bandidos planejaram com muita antecedência. Por isso, a polícia já investigou possíveis ranchos na região onde eles possam ter ficado por pelo menos um mês. Nossa equipe visitou um desses locais, que fica a 50 quilômetros de Arassatuba. A perícia não encontrou nada suspeito no local. Um mês depois do assalto, nem a Protege, nem a Polícia Civil divulgaram o valor levado pela quadrilha. Até agora, três pessoas foram presas no estado de Goiás, suspeitas de terem participado do assalto a uma empresa de valores em Minas Gerais. A ação foi semelhante à de Arassatuba. A polícia aguarda provas que comprovem que os suspeitos estão envolvidos no assalto à Protege. A madrugada do dia 16 de outubro foi histórica não só para toda a região, mas também para esses moradores que tiveram que passar a conviver de perto com o problema. A repórter Michele Bacelá fez uma reportagem especial contando esse primeiro mês do mega assalto. Eu fechei minha casa e me deitei no corredor com o meu filho e nós ficamos lá deitados, suando, tremendo de medo durante uma hora e meia. A explosão na Protege causou estragos na casa do Claudemir. A estrutura ficou comprometida. Do lado de fora dá para ver que a laje saiu do lugar. Portas e vidros foram trocados. Só que mais do que o prejuízo financeiro, difícil mesmo, são as lembranças guardadas na memória que serão levadas para o resto da vida. Eu não esqueci nada. Eu durmo e penso, eu acordo e penso. Eu passo em frente à Protege e vejo, me recordo de todos os detalhes. Ainda sinto medo. Dentro da minha própria casa, eu fico assim, apreensivo. A casa do seu Jaime fica bem ao lado da empresa de valores e foi a mais prejudicada com a explosão. A estrutura ficou destruída. Por isso, ele teve que se mudar com a família e até hoje espera o auxílio da empresa. A empresa só recomenda que a gente passe o número de telefone e que a gente ligue para São Paulo. Aí você pega esse telefone e você liga para São Paulo e não é atendido. Não conseguimos falar com ninguém lá. Nem com o jurídico deles, nada. Vieram aqui, conversaram, precisaram de telefone. Mas só que você liga e não consegue falar. No dia 16 de outubro, há exatamente um mês, a Protege, que fica no bairro Santana, região central de Aracatuba, foi alvo de uma quadrilha de assaltantes. A ação, muito bem planejada, mostra que a quadrilha era especializada nesse tipo de assalto. Os bandidos chegaram a interditar a rodovia Marechal Rondon, uma das principais do estado de São Paulo, que dá acesso à cidade. Um policial civil foi morto. Foi coisa de cinema, aquilo foi bem planejado. E se a rotina dos moradores mudou depois do assalto, com a polícia militar não foi diferente. É que, segundo as investigações, os bandidos tinham informações privilegiadas sobre o trabalho da polícia. No dia do assalto, os criminosos colocaram fogo em dois caminhões nas esquinas do quartel para impedir a passagem de viaturas. Eles também danificaram a rede elétrica e cortaram a comunicação do serviço de emergência para evitar que os moradores pedissem ajuda. A polícia militar de Aracatuba, hoje, ela trabalha com plano de policiamento inteligente. Onde ocorre o crime, é feito o mapeamento e nós colocamos dentro do horário e dos dias da semana que acontece esse crime, maior número de policiais e viaturas para que possam dar ali uma sensação de segurança maior para a população em si. Antes do assalto, a Protege já estava construindo uma nova sede aqui no Parque Industrial, na zona norte de Aracatuba. A empresa não informou quando o novo prédio vai ser inaugurado, mas dá para ver que as obras estão bem avançadas. O trabalho não para nem em dia de feriado. O que a gente vê aqui do lado de fora é que o espaço é grande, bem maior que o da sede atual e parece que a segurança está sendo reforçada. Grades na guarita, portões e muros altos. Mesmo assim, os moradores do bairro estão inseguros com esse vizinho indesejado. A preocupação deles fazerem a mesma coisa que fizeram lá, né? Porque ladrão, você nunca sabe o momento dele, né? Ele vem, eles destroem, eles matam, porque foi muito feio, né? A coisa foi feia lá. Então a gente se preocupa aqui também, né? Espero que não aconteça perto da gente aqui, né? E para saber como ficam os direitos dos moradores, eu converso agora com a advogada Helen Grangeiro. Helen, obrigado pela sua participação. A pergunta é, os moradores têm direito a algo? Tem sim, né? O morador sofreu um dano patrimonial ao qual vem aí a onerá-lo por isso. Alguns já pagaram, alguns já repararam, alguns não têm condições. E isso é um fato que é bem possível de descrever e verificar. O que eles precisam fazer? O consumidor, eu acho que deveria procurar diretamente a empresa. Tentar falar com o jurídico da empresa, tentar um acordo juntamente com a empresa. Às vezes a empresa tem algum seguro que possa repará-lo. Não conseguindo, deverá pleitear judicialmente todos esses danos causados. Certo, obrigado pelas suas informações. E uma última informação, eu conversei agora um pouco com o gerente, aqui da base da Protege em Aracatuba, ele me disse que o trabalho está sendo de contingência. Ainda usou um exemplo, quando um carro fura o pneu, você usa o estepe. E é isso que está acontecendo com a Protege. Sobre os reparos feitos pelos moradores, enfim, a Protege, ela diz que em nota, vou ler aqui, age, cumpre rigorosamente as leis, investe bastante em tecnologia, nos procedimentos. E aqui em Aracatuba, a instalação é regular e devidamente autorizada pela Prefeitura e pela Polícia Federal. Pelo jeito, Marcelo, os moradores vão precisar procurar a justiça mesmo. É com você. Exatamente, é aquela abrilha que vai se arrastar por um bom tempo, é aquele tipo de vizinho que ninguém gosta de ter, né? Assim como o banco, afinal, a agência bancária também pode ser alvo de bandidos, como também aí do caso de empresas de valores. A gente espera não ter que voltar nesse assunto para encontrar um outro caso, e sim só para esclarecer esse e que nada se repita. Mas, Adalto, é aquela situação que a gente sempre fala, né, gente? Você que está em casa acompanhando o nosso SBT interior, foram vários casos aí nos últimos 24 meses. Teve em Campinas, Ribeirão Preto, no Paraguai, em Aracatuba, também em Minas Gerais. Todos exatamente da mesma forma, o mesmo modus operandi como a polícia fala, né? Ao que tudo indica, é um grande grupo especializado que começou ali na região sul e está subindo fazendo esse tipo de ataque. Obrigado pela participação, Márcio Adalto, ao longo dessa edição com a gente.